o porteiro falou que ele botou quatro pedras na casa da casa dele, cada pedra valeu 40 pau ele tá bem fio aqui ó ele é maluco a fase do bico passado ele veio, ele veio É o que, Cadim? Cadim, aqui não está empregado não, Cadim. Aqui não está empregado não, Cadim. Você tem que vir beber água. Tem empregado para levar o gananço lá, não. Foi pênalti ou não foi? Foi pênalti. Barreto, 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 barreto.